E agora você, você que é senhora, e soma dos outros, você que faz verso, que ama, protesta, e agora você está sendo querido, está sendo carinho, está sendo escuro, já não pode beber, já não pode tomar os pés, já não pode, A doite só veio, você que já não veio, eu que não veio, eu que disse não veio, não veio todo dia, e todo mundo acabou, e tudo motivou, e agora você, sua doce palavra, seu instante de febre, sua pula de jogo, sua biblioteca, Ele inspirou? Agora, meu! Ele inspirou agora! Ele inspirou agora! Quero abrir a porta Não existe curta Quero abrir o mar Mas o mar secou E nem salabridas E não se descrai Oh, yes! Oh, yes! E agora?